Na cozinha, ó, tô descongelando a minha geladeira, a minha geladeira ainda é daquela que dá gelo, aí eu deixo o ventilador assim pra descongelar, e normalmente descongelo de noite, porque daqui a pouco, ó, vai tá cheio de água aqui no chão, aí fica melhor eu secar com a Manuela estando dormindo. Aqui tem umas coisinhas aqui pra guardar, eu tenho a minha pia, né, que tem uma loucinha aqui pra lavar, guardar umas coisinhas aqui, ganhei aquele filtro ali da minha sogra, ó, aí eu deixei ele ali naquele cantinho, achei que ficou muito bom. O cantinho do café tá assim, que é aqui em cima da pedra, né, ela ali me esperando pra lavar, pra colocar, pra fazer janta agora, sala tem que dar uma ajeitadinha e eu quero ver se eu lavo o banheiro também. Então eu vou gravar pra vocês, vou colocar o celular aqui filmando, tem um quartinho dela também, ó, pra guardar esses brinquedos, e é isso, pessoal, vou dar um jeitinho aqui nas coisas e vocês vão acompanhando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de acordar, são sete horas da manhã, a gente ainda tá abrindo a casa. É, né amor? A gente ainda tá abrindo a casa, estamos começando ainda o dia. Então, hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês, arrumando algumas coisas, vou ver se eu faço um algo assim hoje junto com vocês também. Então, eu pretendo que tenha bastante conteúdo legal aqui pra vocês. Manoela tá mostrando que ela já sabe eu ficar em pé. Tô aqui do ladinho dela, tá gente? Pra não acontecer nada, porque como ela tá aqui no sofá, eu tenho muito medo dela virar. Mas já aprendeu a ficar em pé sem se segurar em nada. Tá aqui, ó, mexendo nas coisinhas dela. Daqui pra mamãe. Daqui, ó. E tá aqui comigo. Antes da gente começar a fazer as coisas, a gente vai com o meu esposo lá buscar água. A gente vai lá na mina pegar água. Aqui a gente pega na mina que tem, né? Que é água limpinha natural. A gente não toma água da torneira, não. E nem compra, porque como tem a mina natural, a gente vai lá e pega, né? De graça, todo mundo pega. Eu vou levar vocês um pouquinho com a gente também. E é isso, né, gente? Né, neném? Né? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar aí nesse vlogzinho de hoje. Tchau. 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 próximo vídeo, e a Manuzinha também tá dando um tchauzinho pra vocês, né neném, 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 neném tchauzinho, pessoal fiquem com Deus